Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno e venho aqui com essa videoaula tentar explicar para vocês como é que funciona o vetor na linguagem Java. O vetor também é conhecido como Array ou Arranjo, conjunto de elementos pertencentes ao mesmo tipo. Para começar aqui eu vou abrir o editor de texto simples e criar minha classe. Vou dar o nome dela de testVetor, vou criar um método estático main e declarar o vetor. Em Java, para a gente declarar um vetor, por exemplo aqui um vetor de inteiros, eu vou fazer da seguinte maneira. O tipo de retorno, o nome da variável, segredo de corchetes, está declarada minha referência para um vetor. Para inicializá-lo, nós vamos fazer o uso do operador new. Esse aqui, o operador new, que vai fazer com que possamos criar um vetor com um tamanho definido pelo usuário, por exemplo, 10 posições. Feito isso, nosso vetor já está com 10 posições e já podemos fazer o seu devido uso. Vou declarar aqui um, vou fazer um for para percorrer esse vetor. Vamos lá, vamos lá. Aqui nós temos um grande detalhe. Todo vetor em Java, ao ser instanciado, declarado, ele se torna um objeto. Então, para facilitar o seu uso da linguagem Java, foi criado um atributo ou uma característica desse objeto que guarda a quantidade de elementos que ele suporta. Então, aqui no for eu já posso utilizar esse atributo, colocando o operador ponto para acessar o atributo length, que quer dizer tamanho. Aqui ele já vai percorrer o vetor, já que ele armazena a quantidade máxima de elementos que ele suporta. Esse é mais um benefício aí da linguagem Java. Para isso eu vou atribuir aqui elementos a esse vetor. Começando em um, só um exemplo. Pronto. Aqui nós já instanciamos ou inicializamos elementos do vetor. Para acessar os dados desse vetor, o Java também tem outra característica que foi incorporada na versão 5.0, que é o for, um incremento, ou seja, uma implementação na estrutura for, que permite que os elementos sejam acessados rapidamente. Para isso, esse for foi criado da seguinte maneira. Uma variável aqui que vai ser o iterador que vai percorrer cada posição do vetor. eu vou colocar aqui, por exemplo, índice, dois pontos, o nome do vetor. Para cada índice, ele vai pegar uma posição do vetor for. Essa estrutura aqui já trata de pegar todas as posições, começando do zero até tamanho menos um do vetor. Devido ao uso, ao grande uso da estrutura for, ela acabou sendo aprimorada. E um lembrete, ela só é utilizada para acessar elementos do vetor. Se você for alterar o valor deles, tem que usar o for convencional. Esse aqui não serve para alterar os valores do vetor, só para percorrer e consultar. Para isso, eu vou dar um System para jogar na tela os elementos desse vetor. Tá aí, vamos salvar nossa classe. Teste de vetor. Lembrando que em Java, se a classe tiver, se ela for declarada como public, ela tem que, o nome do arquivo tem que levar o nome da classe. Por isso, nós vamos colocar aqui, teste vetor.java. Beleza? Salvar. Vamos compilar aqui. Para compilar um arquivo em Java, é preciso ter o JDK instalado em seu sistema. Aqui, no caso, estou usando o Ubuntu. Gnulinux. Basta ir, sistema, gerenciador de pacotes e instalar o, através de Synaptic, o JDK. Para isso, nós vamos usar o seguinte comando. Javac, que é o compilador Java e o nome da classe que nós queremos compilar. Aí, ele já compilou. Aqui dentro do diretório, ele já gerou o arquivo testVetor.class, que é o nosso bytecode, que vai ser interpretado pelo Java. Para executar, colocamos Java e o nome da classe sem a extensão que já foi pré-compilada. Vamos dar o Enter. Está aí. Ele já leu e já imprimiu. 10 valores. Aqui, mais uma vez, o código. E é isso. Espero que vocês possam, a partir de agora, utilizar o vetor em Java de uma maneira mais prática, já que o Java permite isso, né? É isso, pessoal. Valeu. Obrigado.